Hoje a gente vai fazer um teste aqui pra vocês E vai testar algumas cargas Com esse projétil da CBC Projétil semi-canto vivo De 158 grangs Eu separei aqui 3 cargas E uma carga de controle Que é a carga que eu utilizava com o projeto da Eagle Bullet Esse projeto aqui, lembrando, é excelente O melhor projeto que eu já usei até hoje pra precisão Mas, como eu peguei um lote desse projeto aqui É o que eu tô com maior quantidade Vou tentar fazer um teste aqui pra ver como é que ele se sai pra precisão Eu tenho aqui as cargas anotadas Pólvora 217 E aqui as cargas Vamos ver como é que ele se sai na precisão pros 25 metros Arma utilizada RT66 Já conhecido de vocês Calibro 357 Magno Beleza? O alvo que a gente vai utilizar pra controle É esse aqui Um alvo só com a obreia preta Aqui já tá marcado qual carga é cada Pra gente poder ter um controle Então Vamos posicionar os alvos ali a 25 metros Preparar aqui o local de tiro E vamos fazer fogo O alvo já tá posicionado aos 25 metros Na verdade tá um pouco mais do que os 25 Vamos começar aqui o teste Com a carga de 3 grangs Conferindo aqui Isso Carga de 3 grangs De De Pólvora CBC 217 A distância de 25 metros É Não tá no frio ainda Então esse primeiro resultado Pode não ser o mais Preciso de todos Por isso eu trago pelo menos 10 munições com cada carga Porque eu dou primeiro 5 disparos com cada uma Depois mais 5 Porque eu consigo verificar Ter uma contraprova em relação ao primeiro alvo A distativa tá meio improvisada aqui Mas vamos lá Alvo da esquerda 25 metros Pista quente Último tiro Deu pra perceber que ele saiu mais alto Né Os 4 primeiros Foram Ali ok Vamos agora pra Próxima sequência Que é a carga Vamos ver 3.6 grangs CBC 217 O recuo Tranquilo Deu um recuo aí de 38 Vamos ver A gente vai subir um pouco a carga agora Mas nada demais Vamos lá Vista quente Carga com 3.6 grangs De CBC 217 Distância de 25 metros Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Vou agora posicionar o alvo ali Pra ajudar mais cargas, né? Pra carga de 4 grins E pra carga que a gente tinha De 2.8 grins De CBC 217 com o projeto da Eagle Pra gente ter um controle Vamos lá A gente vai agora pra carga de 4 grins Do Grand 17 Cinco disparos 25 metros Carga de 4 grins Pista quente Essa carga é de 4 grins Deu pra perceber que ela abriu bastante Abriu bem mais Do que as outras E a sensação de recuo também Bem maior Mas ainda é uma carga Relativamente leve Não deu excesso de pressão Vou fazer agora o teste com As munições As munições Eagle Na ponta da Eagle Também semi-canto vivo Só que 158 grins Quintada Um projeto que eu acho Muito bom Vamos lá Está quente Está quente Primeiro teste finalizado Vamos ver o alvo lá E vamos pro segundo Vamos lá O alvo como eu falei Está a um pouco mais de 25 metros Vamos ver aqui Como é que se comportaram Como é que se comportou Cada carga Vamos lá Na sequência A gente tem aqui Carga com 3.6 grins Um tiro foi um pouco fora O agrupamento foi Relativamente bom Lembrando que a gente está tratando De 25 metros Porque está pegando acima Sempre acima A minha massa de mira Ela está muito baixa Então por isso Que meus tiros pegam sempre acima Mesmo com a regulagem Mas o importante Aqui é o grupo A gente tem aqui Com 3.6 grins Teve 3 tiros aqui Bem agrupados Muito bons Mas teve aqui o primeiro E um que fugiu Vamos ver se Isso aí se mantém Aqui 4 grins Podem ver que Abriu bastante E a sensação de recuo Também foi bem maior Para a competição Já descartaria essa carga E aqui a carga Que a gente estava utilizando É um agrupamento Que abriu um pouco Mas ficou bem constante Acho que bem próximo Aqui da carga De 3 grins E da 3.6 Vamos refazer agora Vamos refazer Com essas 3 cargas Em outro alvo aqui Para a gente ver Como é que ela se comporta E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Está aqui o resultado das cargas com esse projeto aqui da CBC, projeto semi-canto-vivo, tipo Kate, de 158 grans. Aqui é a primeira carga com 3 grans, né? Então aqui, para título de comparação, uma munição montada. Teve esse tiro aqui que foi mais abaixo, agora todos os demais agruparam bem, né? Lembrando, a gente está falando aqui de mais de 25 metros, um pouco mais de 25 metros. Mais uma vez a comparação da munição aqui. A gente vai aqui para uma carga um pouco maior, de 3.6 grans. Está com a comparação. Também agrupou razoavelmente bem, né? Para mim, abriu um pouco mais do que a de 3 grans, mas ainda está um agrupamento satisfatório, né? Recuo aqui, um pouco mais acentuado, né? Naturalmente, por conta da carga maior. E aqui, 4 grans. Vou colocar aqui a munição de 38. Também ficou uma carga boa, né? Na minha concepção. Então, um agrupamento bem bom. Inclusive, bem semelhante a ela de 3 grans. E foi até mais constante. Mas a sensação de recuo, né? Para o tiro de precisão, né? Para o que a gente busca na competição. Ela está um pouco acentuada. O que faz a gente perder um pouco de tempo na visada. Então, é uma carga que eu, particularmente, não pretendo utilizar. Apesar de ter agrupado bem, pelo menos não para a prova de duelo. Para outras finalidades, pode ser. Bom, pessoal. Finalizamos aí mais uma bateria de teste com RT66, né? Calibre 357 Magno. Utilizando aqui esse projeto. Vamos ver se dá para a gente focar. Esse projeto CBC 158 grans. Testando as novas cargas para a prova de duelo. Já que esse é o projeto que eu tenho à disposição agora. Vou iniciar agora a temporada 2024. Esse ano, vou utilizar esse projeto. O Eagle que eu estava utilizando. Muito bom. Mas não consegui comprar mais, né? Enfim, questão de logística aqui. Do meu estado. Então, terminei optando por esse. Um projeto que, visualmente, eu acho muito bonito. Bem acabado. E o resultado, para mim, foi satisfatório. Vocês acompanharam aí o teste. E eu tive, pelo menos na minha concepção, os agrupamentos ali foram satisfatórios. Mas vocês, o que é que acharam? Nesse agrupamento. Para essa distância aí de 25 metros. Tá bom? Tá ruim? Pode melhorar muito ainda, né? Deem dicas, né? Compartilhem a sua experiência. Beleza? E vamos à luta. Vamos aí manter a nossa habitualidade. Que não está fácil. Aqui foi o MT Meg. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.